Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Direito Processual Civil. Nas nossas duas primeiras aulas, conversamos um pouquinho sobre as noções gerais do Direito Processual Civil, o objeto de estudo, o conceito, a instrumentalidade, as teorias do Direito Processual Civil. E hoje continuamos falando um pouquinho de processo, vamos comentar a classificação do processo, os tipos de processo, a relação entre processo e procedimento. Então, vamos lá, pegue as suas anotações e vamos começar. Processo e procedimento, enquanto o processo é aquele instrumento que permite o exercício jurisdicional, o exercício do poder jurisdicional para a eliminação de um conflito e realização da justiça, que é um conceito finalístico de processo, um conceito teleológico de processo, um instrumento a fim de realizar a atividade jurisdicional para obter o final, que é a realização da justiça, que é a eliminação dos conflitos, a classificação social. Então, o processo, aquele instrumento que permite o exercício da função jurisdicional, lembrando que sempre olhando para a Constituição Federal, para as garantias constitucionais, ele tem esse objetivo de realizar a justiça e eliminar os conflitos de interesses, posto que se o processo surge de uma pretensão resistida, você tem o interesse resistido, esse interesse precisa ser pacificado, precisa ser resolvido. E essa pacificação, essa resolução do problema, essa eliminação do conflito acontece com o processo. Então, o processo, esse instrumento que permite o exercício da atividade jurisdicional, que não é outro, senão a realização da justiça, a eliminação do conflito de interesses. E o procedimento? O procedimento é a parte material, é a parte visível do processo. Porque enquanto o processo se refere a um instrumento que permite o ofício jurisdicional, estamos falando de um elemento imaterial. O processo é imaterial, ele é um instrumento de realização da justiça, um instrumento que permite o ofício jurisdicional. Você não consegue materializar o processo. O que você materializa é o caderno processual ou os autos de processo. Esse sim é o processo no seu sentido físico, mas o processo enquanto instrumento de realização da justiça, de serviço jurisdicional, ele é imaterial. E o procedimento? O procedimento é a visão física de processo, é o procedimento que é aquela sequência de atos destinados a obter a realização da justiça, destinados a obter a eliminação dos conflitos. Então, processo imaterial, instrumento de realização da justiça, instrumento que permite o ofício jurisdicional, enquanto o procedimento é a sequência de atos destinada a esse fim, destinada a realização da justiça, destinada a eliminação dos conflitos. Então, quando falamos de processo genericamente, dentro desse processo, nós temos uma sequência de atos. O que acontece primeiro? Qual fase inicia o processo? Qual fase finaliza o processo? Quando que acontece petição inicial? Quando que o réu se defende? Quando que acontece a sentença? Então, tudo isso é uma sequência de atos processuais, portanto, procedimento, destinado à eliminação de conflitos e à realização da justiça. Então, processo, instrumento de realização do serviço jurisdicional e procedimento, uma sequência de atos destinada à realização desse serviço. Espécies de processo. O Código de Processo Civil, de 2015, ele nos traz dois tipos de processo. Nos traz o processo de conhecimento e o processo de execução. Vale lembrar que no Código de 73, nós tínhamos um terceiro tipo de processo, que era o chamado processo cautelar. E o processo cautelar, embora gozasse de uma certa autonomia, no sentido de apenas ele conseguir proteger direitos na iminência de dano irreparável ou de difícil reparação, ele era um processo dependente. Um processo que dependia ou de um processo de conhecimento ou de um processo de execução. Porque ele não tinha essa autonomia funcional. O processo cautelar, ele só conservava o direito. Mas a relação jurídica material deveria ser discutida ou num processo de conhecimento ou num processo de execução. Por que esse processo cautelar foi suprimido do nosso novo ordenamento, da nossa nova codificação processual? Na verdade, não é que foram abolidas as formas protetivas de direitos, as formas de garantia de direitos por meio da tutela cautelar. O que foi abolido foi o livro 3 do CPC de 73, que tratava do processo cautelar. Em que sentido? Hoje, nós não temos mais o processo cautelar. Nós temos só dois tipos de processo. O processo de conhecimento e o processo de execução. Agora, se dentro de cada um desses dois tipos de processo você tiver uma necessidade urgente, uma necessidade de obter uma providência rápida do juiz e essa providência for pautada numa urgência, você poderá pedir dentro do processo de conhecimento ou dentro do processo de execução uma providência de natureza antecipada ou de natureza cautelar, que são as chamadas tutelas provisórias urgentes, que nós vamos ver ainda ao longo das nossas aulas. Então, não existe mais a ideia de propor um processo cautelar enquanto um instrumento autônomo. Os dois instrumentos autônomos que subsistem na nova codificação é o processo de conhecimento e o processo de execução. São os dois processos que nós temos. E com esses dois processos que nós temos, conseguimos resolver todos os problemas do jurisdicionário. Então, vamos lá. Processo de conhecimento e processo de execução. O processo de conhecimento, ele vem combater uma chamada crise de incerteza. Por que se diz processo de conhecimento vem combater uma crise de incerteza? Porque quando você usa um processo de conhecimento, quando você precisa de um processo de conhecimento, você não tem certeza em relação ao direito da parte, ao direito do seu cliente. O seu cliente chega no seu escritório e traz uma narrativa daquilo que foi lesionado, daquilo que foi ameaçado de lesão e entrega esse problema para você, advogado. O que você deve fazer? Esse direito não está declarado em nenhum título. Esse direito precisa ser levado a conhecimento do juiz. O juiz, quando recebe a sua petição inicial de processo de conhecimento, ele também não sabe se a parte tem ou não direito. E é através dos argumentos da inicial, dos argumentos da contestação, através das provas que surgem nesse processo, que são colocadas nesse processo, ele vai formando o seu convencimento até chegar na sentença e falar a parte tem direito a isso, tem direito àquilo ou não tem direito. Então, o processo de conhecimento, ele coloca um fim nessa crise de incerteza. Será que eu tenho direito? Será que eu não tenho direito? Não sei. Vou levar para o Poder Judiciário, para o Poder Judiciário decidir. Então, eu levo na minha petição, o réu aponta as suas argumentações na contestação e toda a relação jurídica, o juiz vai conhecendo, paulatinamente, do meu processo, vai conhecendo os fatos, vai conhecendo as provas, vai formando o seu convencimento até me dar uma resposta. Então, como o próprio nome já diz, processo de conhecimento, serve para o juiz conhecer o direito da parte e, ao final, me dar uma providência declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva, lapicenso, que são as cinco modalidades de providência jurisdicionais, as cinco modalidades de sentença que nós temos num processo de conhecimento. O processo de conhecimento é a atividade cognitiva mesmo do juiz. O juiz investiga fatos, analisa provas, forma o seu convencimento e me dá uma resposta, se a parte tem ou não direito àquilo que ela pretende. Outro processo que nós temos é o processo de execução. No processo de execução, o juiz não precisa investigar fatos, provas e dizer se eu tenho ou não tenho direito, porque o processo de execução, ele cuida da crise de inadimplemento. Isso significa que o meu direito já está declarado num título. Quando você emite um cheque, emite uma nota promissória, esse título já tem as informações de quem é o credor, de quem é o devedor, o valor do título, o vencimento da obrigação. Então, a partir daquele momento, o direito de crédito de um cheque, de uma nota promissória, já está declarado. E se a parte não cumpre aquela obrigação no prazo, ela está inadimplente diante desse inadimplemento, processo de execução. Então, a atividade do juiz no processo de execução é diferente da atividade do juiz no processo de conhecimento. Enquanto no processo de conhecimento, o juiz analisa fatos, analisa provas e faz audiência e conversa com o autor e conversa com o réu e pede eventualmente perícia e faz uma série de inserções para formar o seu convencimento e dizer o direito, no processo de execução, o direito já está declarado no título. O juiz não precisa se convencer desse direito. O direito já está lá. Então, a atividade do juiz é simplesmente verificar a regularidade do título, comunicar o réu que ele está inadimplente, que ele tem um prazo para cumprir aquela obrigação e, caso o réu não cumpra a obrigação, a investidura dentro do patrimônio do devedor. Então, você tem lá um prazo para pagar a sua obrigação. Não paga, eu vou atrás do seu patrimônio. Então, o processo de execução, ele olha para um direito já declarado no título e simplesmente satisfaz esse direito, materializa esse direito. Deu para entender a diferença? Processo de conhecimento, processo de execução. São os dois instrumentos que nós temos, um instrumento cognitivo e um instrumento executivo. Processo de conhecimento, então, é o meio através do qual as partes levam suas argumentações, provas e fundamentos ao conhecimento do juiz. Buscam a comprovação dessas provas, desses fundamentos e, assim, uma decisão favorável. Eu levo o meu direito para o juiz conhecer e me dar uma resposta. Enquanto o processo de execução é o meio através do qual se permite a satisfação do direito do credor. O meu direito já está declarado num título, basta ele ser satisfeito. Mas sobre processo de execução, é importante a gente analisar que a atividade executiva, ela admite duas espécies. O cumprimento de sentença e o processo de execução. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando o legislador, no Código de Processo Civil de 2015, coloca que temos dois tipos de processo, conhecimento, instrumento cognitivo e execução, instrumento satisfativo, ele prevê que na tutela executiva, na tutela satisfativa, nós temos essas duas espécies, esses dois grupos, cumprimento de sentença e o processo de execução. Por quê? O processo de execução, também chamado de processo autônomo de execução, ele só serve para satisfazer os direitos do credor pautados num título extrajudicial. O que é um título extrajudicial? Um título formado fora do poder judiciário. É um contrato, é um instrumento de transação, é uma nota promissória, uma duplicata, um cheque. Esses são títulos extrajudiciais. Todos aqueles que estão no artigo 784 do Código de Processo Civil, nós vamos ver ainda ao longo das nossas aulas. Então, o processo autônomo de execução, ele satisfaz os direitos desse credor pautado num título extrajudicial. Por quê? Porque se o seu direito já vier declarado num título judicial, se o seu direito já vier declarado numa sentença, num acordo homologado em juízo ou qualquer outro título judicial, se o seu direito vier declarado nesses títulos, você não precisa promover um processo autônomo de execução. Se o seu direito vier declarado numa sentença, dentro do mesmo processo de conhecimento, aquele aonde você levou provas, fundamentos, o juiz formou o seu convencimento de dar uma resposta, dentro desse mesmo processo de conhecimento, você vai simplesmente abrir uma fase executiva, que é a chamada fase de cumprimento de sentença. Por isso se diz que o processo de conhecimento hoje, ele tem uma dupla finalidade. Ou ele é um processo que só serve para o juiz conhecer o direito e me dar a resposta. Ou ele é um processo que serve para o juiz conhecer o direito, me dar uma resposta e, se essa resposta for de conteúdo condenatório ou mandamental, executar essa resposta nos mesmos autos de processo, no mesmo processo de conhecimento. Então, a atividade satisfativa, ela está presente no processo de execução para executar títulos extrajudiciais. mas ela também pode estar presente no processo de conhecimento para executar títulos judiciais. Então, nós temos esses dois tipos de processo, processo de conhecimento com atividade meramente cognitiva ou também satisfativa e o processo de execução para atividade satisfativa de títulos extrajudiciais. Vamos falar de procedimento. espécies de procedimento nós temos dentro do processo de execução e dentro do processo de conhecimento dois tipos de procedimentos. O procedimento comum e o procedimento especial. O procedimento comum é aquele procedimento que é genérico, é o procedimento padrão. Enquanto que o procedimento especial é um procedimento específico para determinado tipo de direito material. Vamos analisar um pouquinho então o procedimento comum e o procedimento especial. Dentro do processo de conhecimento nós temos a subdivisão. O processo de conhecimento instrumento cognitivo ele pode ser trabalhado por um procedimento comum ou um procedimento especial. O que é importante a gente definir desse conceito? Dentro do processo de conhecimento eu tenho dois tipos de procedimento. O procedimento comum e o procedimento especial. Vale a gente lembrar que no código anterior no código de 1973 nós tínhamos o procedimento comum ramificado. O que é isso? Procedimento comum ordinário procedimento comum sumário procedimento sumaríssimo antes dos juizados especiais então nós tínhamos vários tipos de procedimentos comuns. O que acontece com esses vários tipos de procedimentos comuns? Eles são eliminados pelo código de processo civil por quê? Uma das ideias da nova codificação é conferir uma unicidade ao sistema e dentro dessa unicidade do sistema trazer um pouco mais de simplificação processual. Então para que ter vários tipos de procedimentos comuns? Se eu posso ter um único tipo de procedimento comum aquilo que não for procedimento especial será procedimento comum único tipo de procedimento então acompanhe comigo o artigo 318 do código de processo civil aplica-se a todas as causas o procedimento comum salvo disposição em contrário deste código ou de lei ou seja o procedimento comum é aplicável a todas as causas em sentido genérico aquilo que não for procedimento especial aquilo que não tiver uma ressalva no código ou em outra legislação será aplicado o procedimento comum por que ele tem esse nome procedimento comum? Porque ele é o procedimento padrão é o procedimento que começa com uma petição inicial o réu é citado a integrar a relação jurídica processual é marcada uma audiência de conciliação ou mediação se dessa audiência não tiver acordo nós teremos um prazo de defesa do réu após esse prazo de defesa a organização do processo a audiência de instrução e julgamento até o juiz formar completamente o seu convencimento e proferir sentença esse é o procedimento comum o procedimento padrão aplicável em quase todas as demandas com exceção daquelas de procedimentos especiais parágrafo único do artigo 318 o procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução então é um procedimento genérico mesmo ele é aplicável a quase todas as demandas e na ausência de norma específica de procedimentos especiais ou do processo de execução ele é aplicável subsidiariamente o próprio código quando ele trata dos procedimentos especiais alguns procedimentos em determinada fase do processo é aplicado o procedimento comum então existe uma aplicação subsidiária prevista explicitamente no código de processo civil quando ele fala das ações processórias dos embargos de terceiro da ação monitória da ação de divisão e demarcação de terras da restauração de autos que estão previstas como procedimentos especiais mas em dado momento do processo se aplica subsidiariamente o procedimento comum então esse procedimento comum é o procedimento básico genérico aquilo que não for especial ou aquilo que não tiver uma ressalva na lei se aplicará ao procedimento comum processo de conhecimento pelo agora procedimento especial o código de processo civil ele traz um rol exemplificativo de procedimentos especiais a partir do artigo 539 até o artigo 770 então lá no título 3 do livro 1 da parte especial do código de processo civil nós temos um rol de procedimentos especiais então lá nós temos ação de consignação de pagamento ação de exigir contas as ações de família as ações de inventário as ações possessórias e uma série de outras ações que são realizadas pelo procedimento especial e além dessa exposição exemplificativa do CPC nós temos outras leis esparsas outras leis extravagantes fora do código de processo civil que também são procedimentos especiais a exemplo do mandado de segurança da lei de locações então ação revisional de contratos de locação ação de despejo são procedimentos em tese especiais onde pode existir uma aplicação subsidiária do procedimento comum os juizados especiais tão confundidos com procedimento sumário sumaríssimo são procedimentos especiais criado por lei extravagante a 9.099 então nós temos dentro do código de processo civil lá no título 3 do livro 1 da parte especial um rol exemplificativo de procedimentos especiais e nós temos os procedimentos especiais criados pela legislação extravagante e como é que a gente resolve isso dou uma olhadinha no título 3 do livro 1 da parte especial para ver se meu procedimento está lá se estiver lá é procedimento especial dou uma olhadinha na legislação extravagante se estiver lá também será procedimento especial o que não estiver em nenhum dos dois momentos será pelo critério de exclusão procedimento comum o procedimento padrão o procedimento genérico e em relação ao processo de execução será que no processo de execução também temos essa ramificação de procedimento especial de procedimento comum muitos autores entendem que não existe essa divisão entre processo de execução pelo procedimento comum ou processo de execução pelo procedimento especial por quê? porque o código de processo civil quando ele fala do processo de conhecimento ele ramifica de forma expressiva então ele coloca lá no livro 1 no título 1 do procedimento comum e no título 3 do livro 1 ele coloca do procedimento especial então basta você bater o olho no procedimento comum no procedimento especial para identificar sobre qual procedimento teu processo de conhecimento vai tramitar agora em relação ao processo de execução não existe essa divisão não temos um capítulo específico para tratar do processo de execução pelo procedimento comum ou processo de execução pelo procedimento especial mas contrariamente ao que dizem muitos autores qual é a ideia mesmo no processo de execução nós temos essa divisão sim existe o processo de execução pelo procedimento comum e o processo de execução pelo procedimento especial e como é que a gente resolve esse impasse será processo de execução pelo procedimento comum tudo aquilo que for genérico padrão então as obrigações entre particulares de fazer não fazer entrega de coisa e obrigações de pagamento de quantia tramitarão pelo processo de execução observando o procedimento comum qual é esse procedimento comum na execução você apresenta o teu título extrajudicial o juiz cita o devedor para cumprir a obrigação e se ele não cumpre a obrigação eu vou atrás do patrimônio desse devedor para vender esse patrimônio e satisfazer o credor esse é o procedimento comum na execução e aquilo que for procedimento especial procedimento especial na execução tem que ser alguma coisa diferente algo que diferencia em relação ao direito material tutelado vamos observar aqui no processo de execução pelo procedimento comum diz o artigo 771 do CPC este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva então o artigo 771 determina que as disposições daquele capítulo disposições comuns de procedimento comum se aplicam também subsidiariamente aos procedimentos especiais da execução ao cumprimento de sentença e a todos os demais atos executivos ou seja o procedimento comum na execução é esse procedimento elástico genérico aplicável a quase todas as modalidades executivas extrajudiciais e o processo de execução pelo procedimento especial essa palavrinha especial significa alguma especificidade que diferencia do comum diferencia do genérico então esse procedimento especial na execução muito embora não receba um tratamento positivado expresso no código ele se refere àqueles procedimentos executivos um pouco diferentes por exemplo quando nós vamos executar a fazenda pública vamos executar a união executar o estado por exemplo na execução padrão se fosse um particular uma pessoa física uma pessoa jurídica de direito privado como é que você procederia a essa execução tem um valor para receber de um de um terceiro vou executá-lo esse valor já está num título extrajudicial já está num contrato já está numa nota promissória como é que eu faço levo esse contrato levo essa nota promissória o juiz recebe cita o meu devedor e o meu devedor tem um prazo para pagar se ele não paga vou atrás do patrimônio dele com penhora de dinheiro veículos móveis etc até que o meu direito seja satisfeito agora se essa mesma pretensão uma pretensão contratual contra a fazenda pública vou executar a fazenda pública se ela não me paga naquele prazo eu posso penhorar bens da fazenda pública claro que não os bens da fazenda pública são impenhoráveis e a fazenda pública ela paga como no prazo fixado pelo juiz também não fazenda pública paga por precatório ou requisição de pequeno valor então quando você for entrar com uma execução contra a fazenda pública é um procedimento um pouquinho diferente não é logo procedimento especial a mesma coisa quando a gente falar da execução de alimentos ora mas a execução de alimentos você não está executando uma pessoa normal não seria uma execução padrão uma execução comum não na execução de alimentos se o devedor de alimentos deixar as três últimas prestações sem pagar o que eu posso pedir nessa execução prisão civil então diante desse diferencial caso o devedor de alimentos não pague as três últimas prestações eu posso pedir prisão civil é algo que não acontece no procedimento padrão no procedimento comum prisão civil ela só é cabível na dívida de alimentos na obrigação alimentar então é um procedimento diferente é um procedimento especial então os procedimentos especiais na execução se referem a execução contra a fazenda pública a execução da própria fazenda pública que é regulamentada por lei específica 6.830 de 80 a execução fiscal e a execução de alimentos são procedimentos diferentes portanto procedimentos especiais dentro da execução então pessoal eu espero que você tenha conseguido diferenciar os tipos de processo e procedimentos que nós temos lembrando que temos dois tipos de processo o processo de conhecimento e o processo de execução e dentro desses dois tipos de processo procedimento comum e procedimento especial procedimento comum na execução e procedimento especial dois tipos de processo finalidades distintas dois tipos de procedimentos em cada um dos processos e eu espero você então na nossa próxima aula, quando falaremos sobre normas processuais, princípios do direito processual civil. Até lá!